E aí galerinha do YouTube, Diego aqui tá tendo mais um vídeo de Harvest Moon Heroes of Leaf Valley Onde? Nesse vídeo irei mostrar cutscene da Kate E será o início do Mesh Event do... Esqueço o nome, eu vou deixar esquecer pra vocês Então vamos lá Lembrando que eu acho que eu não vou mais legendar o vídeo Eu vou começar a dublar porque... Ainda o maior trabalheira ia legendar Vamos lá Bom dia, jogo Se você estiver livre, por que eu não venha para o café? Eu receberei com algum bolo Como estava? Você gostou? Bem, se você estiver indo para ficar aqui Eu gostaria que você saiba que você é sempre bem-vindo ao nosso café Nós mantemos nos... Perder o negócio porque... Bem Mas as pessoas se deslocam para fora da... Do Leaf Valley De momento nesses dias Ó, não se preocupem Nós ainda podemos obter Mas eu espero que você venha aqui muitas vezes, Diogo Você sabia que meu avô e sua avó eram grandes amigos de infância? Talvez nós possamos ser amigos também Para de... Parar para dizer olá ou alguma coisa Nós vamos ser mais que amigos, né? Mas... Mas então é isso daí, galerinha O vídeo vai ficando por aqui Eu... Vou parar de agendar porque... Porque dá muito trabalho mesmo Qualquer coisa, se eu gaguejar ou falar algo muito errado assim Eu vou deixar escrito... Escrito ao ser dele, hein? Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Abraços e até o próximo episódio Valeu Falou Falou